O Supremo Tribunal Federal considera que a adoção do juiz de garantias é obrigatória. Nesta quarta-feira, os ministros definiram o prazo de mais um ano, prorrogável por mais um, para a implementação da medida. O modelo havia sido criado pelo Congresso em 2019, mas foi suspenso pelo próprio Supremo. O juiz de garantias cuidará da instrução do processo, supervisionando as investigações e decretando medidas cautelares, enquanto outro magistrado ficará responsável pelo julgamento. O resultado será proclamado amanhã no STF. O que acha, Cristiano Vilela, da criação, agora sim, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal desse mecanismo? É bem-vinda à figura do juiz de garantias? E uma preocupação de muitos, Vilela, é com a possibilidade de que isso inche, infle, ainda mais a máquina pública. É possível que a gente tenha um aumento de despesas com o judiciário ou não? Explica pra gente, Vilela. Olha, eu sou totalmente favorável, Brown, a essa criação e agora a efetivação do juiz de garantias. Eu vejo que ela é muito importante e eu vejo que é importante, inclusive, esse prazo de um ano prorrogado por mais um, para que, possivelmente, o judiciário possa se adequar para a efetivação dessa prática, para as milhares de varas que existem, varas da justiça, nos diversos ramos da justiça que temos no nosso Brasil. O juiz de garantias, ele vem a separar o papel daquele que segue a instrução do processo, a coleta de provas, a oitiva de testemunhas, daquele que vai dar a sentença à decisão final. E, de uma forma geral, eu vejo que o impacto financeiro, nesse sentido, ele não vai ser muito significativo, pois existe a ideia de que juízes de comarcas próximas possam fazer, às vezes, do juiz de garantias e do juiz decisor umas das outras. Portanto, eu vejo que é uma medida muito saudável e que vem a tornar ainda mais racional e justo o processo judicial no Brasil.